Oi pessoal, hoje é sábado, dia de vlog Os meus picos ruxos já estão aqui Deixa eu ver que hora é Acho que é umas 10 horas agora 10 horas da manhã 9h52 Eu já tô assim, porque já tá um calorão já, desde cedo Nós recém acordamos E a minha sobrinha já veio aqui visitar a gente Não bota a mão, tá quente Eu vou desligar Não é lá atrás, vai dar choque E o John tá aqui, já brincando no berço Eu vou lá pra casa da minha avó, vou tomar um café, vou dar uma mamadeira pra ele Apesar que ele mamou no peito recém, mas ele sempre toma mamadeira depois Vou dar uma geral aqui na minha cama E Só abrir a janela aí Agora eu tô gravando da câmera digital, tá gente Ela funcionou agora no meu computador Então eu vou gravar o vlog daqui mesmo Apesar que o som vai sair mais baixo que no celular Tá valendo Ó, tá um dia bem bonito, sol Calor Apesar que poderia tá frio, né? Bem melhor O que que houve? Levanta daí Eu vou arrumar minha cama E depois eu volto Pessoal, agora a gente tá aqui na frente de casa Com nós e com o pai Sentados aqui Com nós e com nós Com os meus sobrinhos Com os meus sobrinhos Eu tava Eu tava separando os convites Pra Pra entregar aqui pros meus vizinhos Eu vou entregando aos poucos O Jonathan tá aqui mamando Depois a gente volta O que é que eu tenho? Ah, é isso aí Eu tenho Fox Sport, Fox Sport 2 Sport TV, Sport TV 2, Sport TV 3 APN e SPN Brasil Ah, esse é o mesmo Eu olho o APN e SPN Brasil Eu sou mãe de manhã Eu quero botar o copo aí dentro Mãe dela Você vai conversar Não, o que foi? Não, mas a SPN Eu olho a NB E Altar que é Tá igual, igual, igual Não Oi pessoal Agora a gente tá aqui no quarto Eu tava olhando a novela Mais uns vídeos No computador E o Jonathan ficou dormindo um tempão aqui Milagre Ele tá aqui Opa Oi Hoje ele tá fazendo 11 meses Pessoal Eu ainda não tirei as fotos Do mesmo necessário Mas daqui um pouquinho eu vou tirar Né, filho? Olha aqui pra mãe Dormiu bastante? Dormiu? Tá calor O ventilador tá ligado Acho que tá dando até Barulho aqui Então é isso Eu vou tomar um café agora E depois eu gravo mais um pouquinho Dança então pra mãe Dança Dança, ó Cuidado Dança Dança pra mãe gravar Dança pra mãe gravar Ó a galinha, ó Cadê a galinha? Dança, dança Dança, filho Ó Dança, filho Dança Dança e teu, dança Não quer? Dança Dança O que ele tá fazendo? Jonathan Tu vai estudar? Tu vai estudar? Tu vai ser estudioso Em? Bebê Vai estudar em Harvard? Harvard? Ih, cadê a caneta? Cadê o lápis? Lê aqui, ó Lê 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 É isso Lê Cuidado Ai, meus ouvidos Gente, a gente tá aqui na frente De casa de novo Tem um vento Tem um vento chato Um vento bom, quer dizer Tá esfriando um pouquinho A minha tia A minha sobrinha Tá só de biquíni na rua É feio Ai Me deu a cabeçada Eu já tirei as fotos Do décimo primeiro mês dele Depois eu vou postar no blog Tá? Então é isso Até mais Tchau 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 Tchau